E temos Nathia Guiari e José Álvaro. Daniel Alguenço e David Costa. Udete Alves e Arnaldo de Sousa. Badalera Barcelos e Paulo Lemos. Guida Falcão e Manuela Guiari. Eduardo Rodrigues e Fernando Piala. Carlos Oliveira e Luberto Sousa. A vossa atenção, pois, para o bailinho do Mundo Jovem. A am koskação do dinâmica playing. ! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música